Copa do Mundo FIFA 2022 na Globo, oferecimento Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol. Magalu, do carpão à bandeira da seleção, busca no Magalu. Verdigão, torcer junto tem sabor de verdigão. Pixbet, essa é do Brasil, pode apostar. Budweiser, cerveja oficial da Copa do Mundo da FIFA 2022. E claro, levanta e aproveita a melhor Black Friday do Brasil.